Olá rapazinha, adeus rei, adeus rei, adeus rei Ó, no vídeo de hoje aqui na minha parte, tô com modéstia, um nebão e o dedigode, bota a vinheta E no vídeo de hoje, Tropinha, a gente vai tá fazendo uma tag, troca ou não troca Vai ser o seguinte, cada ProPlay vai colocar esse fone de ouvido aqui, ó E aí, a gente vai falar uma lista de times da série A e a pessoa que tiver com o fone Se esses times trocam ou não trocam, fechou? É isso Então é isso, Tropa, eu vou pastar uma li... pastar Ah, então o cara não vai... eu vou virar um boi O cara não escuta o nome do time, ele só fala se troca ou não troca Eu vou passar a lista aqui pro Dead God, Dead God vai ser o primeiro, tá preparado? Você tá preparado? Você tá preparado, moleque? Então grita, eu tô preparado Relaxa, pô, fala o bachete Dead God vai ser o primeiro, Tropinha E aí, a gente vai passar a lista aqui dos times da série A e é isso, pode soltar Olha a música que tá tocando aí Olha, olha a música Tá me ouvindo? Ah, tá não, tá não Se detém aqui Lá da vela, o cara tá ouvindo, tá certo Então vamos lá, Tropa Dead God, acabo, troca ou não troca? Não, muito fraco Ó, o Dead God tá... Ele tava ouvindo Ele tava sim, tava ouvindo sim Ele olhou pra boca do menino e ainda... ele escutou sim Já vamos mandar essa aqui BD, Dead God Black Dragons Troca ou não troca? Eles tentam, pô Mais ou menos Ah, não... Vamos lá Agora, Dead God O tímido é o gato O tímido é o gato A voz grande Troca ou não troca? Não Então vamos, vamos o time aqui O cara que vocês conhecem, pá SS e esportes, troca ou não troca? Troca, troca Esse cara é bom Vou ser campeão ainda Dead God Agora, pra finalizar A opinião de alguém que domina o assunto A NewX Troca ou não troca? Não, não, não Mais ou menos Pode crer, pode crer Bravo Dead God tá farpudo, Tropinha Ninguém tu não compra ele Tropinha, o Dead God parece o amigo do por... Parece que é o irmão do porcão da NewX Não parece? Igualzinho, pivete Só SS, SS, SS trocou E agora, Tropinha Vai ser o rei, né, vida? E é isso Vamos falar os times aqui pro rei Vamos ver se ele vai tá farpudo igual o Dead God ou não Fúria Troca ou não troca, rei? Não, troca não, porra Não troca É claro que eles tão ouvindo O time daquele cara careca Um cara que fazia lives Um cara que começou a ir pioneiro no Free Fire A God Troca ou não troca? Troca, joga muito, muito bom Essa lenda, irmão É mentira Vamos lá, vamos lá Então é isso O famoso voz de galinha O gol está no alto Então vamos agora Aquele time que tem hype pra caramba O time do PH Aquele time que é brabo Vamos ver A Laude, rei Troca ou não troca? Troca não, p*** Eita, p*** Eita, que vai tomar aquela farpinha insana no Instagram Vai perder o Insta? Não! Por último Vamos ver se o rei tá farpudo ou não A Pain Game Troca ou não troca? Não, troca não, troca não Troca não Tá ouvindo sim Não é pregado Troca não, pregado E agora Mano, vocês tão vendo que os caras tão farpudos Caramba, meu farpudo insano Os caras tão falando aí que ninguém troca Tá ligado, né tropa? E agora a gente vai ver aqui alguns times Vamos ver o que o Modeste vai falar Esse menino aqui tem um histórico de ser farpudo ou não? Ele é farpudo? É Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... Não, ainda não Tá vendo que eles tão perdidos, tá perdido Vamos ver se ele vai lançar o Bandeirão Vamos ver o que vai acontecer, minha troca Bandeirão E é isso Vamos ver aqui agora com o Modeste Você que é um cara farpudo Um cara que amassa muito nos campeonatos Um cara experiente Vamos perguntar pra você Logo de cara Modeste O time que tá em segundo na tabela Santos Troca ou não troca? Não, troca não Não troca? Muito fraquinho Fraco? Fraco Eita puxa Papas, papas, papas Tropa Se o Santos não tá trocando, mano Você tá ligado Vamos ver aqui agora E agora, Modeste Você pode se complicar Você pode ficar sem o carinho do rei Você pode acabar com o rei Déstia Pode acabar, rei Déstia? Nunca Nunca? Eu vou por causa da base da Déstia Eita puxa Eita puxa Então Vamos ver se o rei Déstia vai acabar Dependendo do que o Modeste falar Pode aniquilar o time do Flamengo Modeste Flamengo B4 O time do seu coração O time no qual você reside com os caras Troca ou não troca? Troca, troca, troca 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 Troca, tropinha Tá insano Troca, troca Troca, troca, troca Troca, troca, troca Troca, troca, troca Troca, 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 troca O rei falou da Laude, falou que a Laude não troca. Já tá um pouquinho complicado, ele pode perder o Insta. Porque os fãs da Laude vai lá, vai lá. Vamos saber. Agora, se farpar o Nobru aí, os fãzinhos do Nobru também. Vamos interromper. De que ele tá rindo? De que ele tá rindo? Não sei. Não sei de que ele tá rindo. Já posso falar? Não, não, ainda não. 10 milhões de seguidores NobruTV, Japa, Fixa, Corinthians Modéstia. Troca ou não troca? Não, troca não. Patinho esses caras aí. Ainda chamou de Patinho, que era do Corinthians ainda. Eita, pô. Vamos lá. E aquele time que o nome é amarelo em inglês, a Red. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... Vamos ver. Vamos ver se na opinião dele, do Modéstia, o cara que é farra-pudo. Vamos ver se a Red troca ou não troca? Modéstia, a Red troca ou não troca? Ah, isso aí, às vezes. Mas quando vem no Moran, não troca. O que que é? O que que é? Já bora emendar logo aqui agora outro time rapidão com o Modéstia, pra não dar tempo dele pensar. Um time que é do Grupo B, a Fir. Troca ou não troca? Eu agora? Troca, troca, troca. Cara bom, os caras bons também. Bonzinhos, bonzinhos. É isso, troca, né? Nem só de farpas viverá o homem, cês tá ligado? E agora, por último, pra finalizar as farpas desse vídeo polêmico, a INTZ, Modéstia, troca ou não troca? Não troca. Muito fraquinho, muito fraquinho esses aí. Eu ia falar pra ele falar mais coisas, a gente quer polemizar, a gente quer polêmicas nesse canal. É isso aí, esse vídeo foi só... Mas o que que é fake aqui? Eu quero entender o que que é fake. Que tá fingindo que tem uma música e fingindo que os caras não tão ouvindo, que a gente sabe que eles tão ouvindo tudo. E aí eles falaram a realidade, que não troca, que troca, e é troca, troca gostoso. Entendeu? Então, os caras escutam. É. Tá falando que é fake por causa disso? Entendi. Não é pra retear, é só brincadeira, fala aí vocês. Só brincadeira, troca. Mas não sabe nem o que falou. Nem sabe o rio, mas aí. Só rapaziada é pra dar risada. E é isso, minha tropa. Tá ligado? Foi só brincadeira. Não leve a sério, não leve ao coração. E tamo junto, finalizando mais um vídeo. As redes sociais, todo mundo vai estar aparecendo aqui embaixo. Então tá aqui, ó. Arroba Victorando Rei. Arroba Modéstia 22 e arroba... Opa.